E aí seus mal acabado bom trazer mais uma notícia aí não muito boa essa notícia é velha mas eu quero complementar fazendo aí uma dobradinha com a notícia que eu dei aí que vocês já sabem da parada é parcial da Yamaha do Brasil e aproveitar para falar um pouco que a Yamaha em janeiro de 2022 também fez aumento de preços e um aumento bem considerável mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você gostar desse conteúdo se você já inscrito deixa o joinha logo e deixa esse sininho ativado para que o desgraçado do robô do YouTube entenda que você gosta do pior canal do YouTube vamos lá então quero botar aqui a matéria e vocês sabem que eu dou a fonte sim a fonte é auto esporte motos e a matéria do Cauê Lira e a matéria que eu vou falar aqui agora é do dia 17 de janeiro de 2022 Pô Chico essa matéria é velha Pois é eu tô dando o início já aqui no início de março de 2022 mas tem tudo a ver para vocês entenderem a a Yamaha como ela é espertinha né como acontece as coisas e você que faz consórcio é para você chorar mais um pouco porque o seu boletão não vai ficar mais caro quer dizer já ficou né mas para vocês entenderem a dinâmica do mercado e como as coisas são complexas e ao mesmo tempo óbvias né eles aumentam o preço eles param a produção deixa a situação mais escassa para poder aumentar mais o preço tudo bem que tá tendo uma dificuldade de insumo mas também isso faz parte do jogo eu tô mostrando isso para vocês entenderem e verem como é que o jogo funciona tem gente que não alcança mas muitos de vocês alcançam e é para o povo que alcança que não alcança que eu quero fazer essa matéria vamos lá muito obrigado aí o pessoal do Auto Esporte ao Cauê Lira que fez essa matéria e seguindo aqui a Yamaha segue a Honda e aumenta preços de suas motos mais vendidas no Brasil marca japonês aproveita o início do ano para reajustar o valor de suas principais motos nesses principais modelos na semana passada lá em janeiro a você conferiu por aqui que a Honda aproveitou aqui no Auto Esporte né no site a Honda aproveitou o começo do ano para aumentar os preços de suas motos mais vendidas no Brasil dona Honda também fazendo escola né então vocês percebem que a Honda que detém o maior percentual de vendas do Brasil o que ela fala o que ela dita as outras vão atrás a Yamaha segunda fabricante que mais emplaca no país não ficou de fora e também elevou o preço de seus modelos de maior destaque a Factor Crosser e Fazer e aí vamos lá anunciada em dezembro por 11.290 a Factor 125 UBS né freio combinado agora passa a custar 11.790 com um aumento de 500 reais a Factor 150 UBS sua irmã mais potente era anunciada por 12.090 em dezembro e agora não sai por menos de 12.590 também um acréscimo de 500 reais a Fazer 150 também UBS viu seu preço preço subiu de 13.590 para 14.090 também 500 reais a Fazer 250 que custava 19.490 até o mês passado lembrando que isso aqui é preço de Cinderela tá gente preço sugerido preço sugerido não quer dizer que esse preço é o praticado nas concessionárias todos esses preços que eu vou anunciar aqui nesse site que estão aqui nesse site e nessa matéria são preços de Cinderela ok não é preço praticado preço final que você né brasileiro compra na concessionária ali vai entrar ágil vai entrar frete um monte de coisa né e aqui é preço de Cinderela preço sugerido tá continuando fez a 250 que custava 19.490 até o mês mês passado tem é até o mês de dezembro né de 2021 agora tem um preço de 20.190 no catálogo da Yamaha um aumento de 700 reais lembrando que essa matéria do dia 17 de janeiro ok esse vídeo tá entrando no ar em março de 2020 e 22 a motocicleta que teve o maior maior reajuste foi o modelo não que teve hoje também um valor reajustado tão alto quanto as outras de sua categoria 150 foi a crosser e tá aí ó custava 15.090 até dezembro e subiu para 15.790 em janeiro aumento de 700 reais também junto com a phaser a versão topo de linha que a z que só tem uma versão com cores e tem uma um paralama superior só isso diferença também careceu passando de 15.290 para 15.990 o reajuste também foi de 700 reais e aí tem a tabelite aqui com os preços de Cinderela tá aumento aí de 500 para as para as três os três modelos street de 150 cilindradas e aumento de 700 reais para o modelo de 250 cilindradas e os dois modelos é trail de 150 cilindradas cross s e z né facto de entrada tem motor aí enfim fala aqui a a ficha técnica blá 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 e aqui só para fechar a matéria vendas de 2021 a Yamaha conseguiu emplacar três modelos entre 10 motocicletas mais vendidas de 2021 segundo a federação nacional de distribuição de veículos automotores Fena Bravi a fabricante japonesa ficou com a sexta sétima e oitava oitava colocações no ranking geral mas urban entre as urbanas cross a 150 emplacou 32.258 unidades a 150 31.633 unidades e a factor 150 vendeu 31.111 de acordo com a Fena Bravi tá certo e aí galera quero que você fique bem esperto para essa atenção esse aumento e logo após isso agora anunciado no final final de fevereiro de 2022 uma parada entre os dias 3 de março a 31 de maio de 2022 parada parcial não total tudo bem teve uma parada total em 2020 total em 2022 e 2021 desculpa em 2022 eles afirmam que isso é uma parada parcial e que não haverá impacto é tão grandioso assim e que isso pode palavras do porta-voz da Yamaha e que isso pode ser compensado no segundo semestre de 2022 bom minha opinião isso só demonstra que a estratégia da escassez também está sendo empregue a gente sabe que sim existe um problema de insumos não somente a mata quando tá tendo problemas a ronda a caô acabou de anunciar também que vai fazer uma parada estratégica um layoff dos seus empregados né tipo férias coletivas é por um período é e isso impacta também a indústria falta de insumos e aí é o seguinte galera não é somente isso tem a questão também da estratégia da escassez que é diminuir a oferta para aumentar a demanda isso faz parte e você que tem um consórcio você vai chorar aí porque cada três meses praticamente a indústria vem aumentando aí o preço das motocicletas exatamente por por essa escassez então a cada três meses os insumos estão aumentando com essa questão aí da guerra entre Rússia e Ucrânia pode aumentar o valor do barril do petróleo e isso pode afetar assim toda a cadeia produtiva a longo prazo e talvez a gente sinta esse impacto aí daqui a seis meses então no segundo semestre talvez tenhamos aí mais reajustes pelo menos mais dois reajustes não duvidem disso até o final do ano acredito que teremos mais dois reajustes e aí você que tá esperando uma moto da Yamaha você vai esperar mais você que tá no consórcio você vai pagar mais por isso porque o seu boletão ele aumenta de acordo com o valor da sua motocicleta o valor de referência da motocicleta e você que tá aí com dinheiro na mão para comprar minha sugestão é que você aguarde aplique seu dinheiro aguarde esse mercado tá muito louco os preços estão super inflacionados e pode ser que você tem aí um dinheiro para poder comprar moto à vista mas você não vai levar moto porque com toda essa parada e esses aumentos os insumos aí loucamente a Yamaha ela entende que é melhor parar diminuir a produção e observar o mercado externo para que ela não comece a produzir algumas motos e também tenha prejuízo daqui a dois três seis meses então meu entendimento é que essa estratégia da Yamaha dá essa freada é exatamente para observar o mercado externo com todas essas questões de guerra é o barril do petróleo os insumos podem aumentar a questão também logística pode gerar impacto porque você com uma guerra isso gera impacto nas rotas marítimas e o custo do trado da logística vai aumentar então eu entendo que a Yamaha como ela deve ter uma necessidade muito grande dessa logística do sudeste asiático talvez até mesmo do leste europeu e essa cadeia pode gerar um custo excessivo daqui a três meses então ela dá uma freada ela diminui a sua produção exatamente para observar e até mesmo gerar aumento daqui a três meses isso que eu tô falando faz parte de uma estratégia então você que tá buscando uma moto talvez não seja o momento de fazer a compra talvez seja o momento de observar ou até mesmo escolher uma outra marca tá bom eu não tenho nada contra a Yamaha mas eu só tô apresentando isso para que vocês tenham senso crítico e não vejam isso é como uma uma ofensa uma ofensiva minha contra a Yamaha vocês sabem que praticamente todas essas motos que eu citei são as motos que eu mais indico aqui no canal isso vai sofrer um impacto com certeza com certeza para você que busca uma moto de qualidade essas na minha opinião são as melhores motos do mercado essas que eu citei agora e infelizmente a a Yamaha ela não vai conseguir entregar grande parte das motos oferecidas aí é o prometidas para esse ano de 2022 acho muito difícil então você que tá buscando uma moto talvez seja o momento ou de buscar uma outra marca um outro modelo por favor não pegue motor de plástico 160 mas você também veja oportunidade aí para você guardar o dinheiro aplicando aproveitando aí taxa selic alta taxa de juros e uma boa oportunidade para investimentos tá certo um beijo para vocês eu quero saber bem a opinião de vocês coloca aí nos comentários que que vocês pensam sobre tudo isso você que fez consórcio deixa a sua opinião você que tava buscando comprar uma moto à vista ou financiada deixa sua opinião também eu sugiro que você pratique o consumo consciente eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro para pagar e para manter eu preciso dessa moto agora se der não bastando um não independente da ordem não compre e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado